Os pesquisadores da UFPEL desenvolveram um biosensor portátil capaz de identificar a presença de anticorpos da covid-19. É uma espécie de aparelho similar ao que os diabéticos usam para medir a glicose no sangue. Ou seja, as pessoas vão poder, em casa, testar se já foram infectadas pelo coronavírus e o resultado sai na tela do celular. Você mesmo vai coletar uma outra saliva, certo? Ou até mesmo passando aquela picadinha no dedo, que nem o glicocímetro, e vocês, através do equipamento, ele vai te dar a seguinte informação. Você está ou não está sendo propenso ao vírus, né? Por exemplo, você tem anticorpos. Bom, eu consigo coletar essa informação junto à minha plataforma que eu vou adaptar no celular. Eu vou encaminhar essa informação para quem, no caso, me especializa. O biosensor também funciona para identificar se a pessoa está com o vírus ativo. Mas, para ser aprovado nesta modalidade, ainda precisa ser testado com um número maior de amostras. Foi feito um teste piloto, uma escala menor. É como se a gente fizesse a fase 1 das vacinas. Olha, a fase 2 da vacina, que você testa um número menor para ver se é seguro. Olha, tá, é seguro, reconhece. Então, a gente fez essa primeira avaliação, reconhece, se não é muito bom, diferencia o positivo do negativo, diferencia falsos positivos de falso negativo. Agora, a gente precisa aumentar. Então, essa é a fase que a gente está agora, nesse segundo teste, para detectar o vírus. No futuro, a ideia é que um único dispositivo identifique, além da covid, vários tipos de doenças e teste o nível de substâncias no nosso corpo, como a glicose, por exemplo. A proposta é que ele seja comercializado. Além de autonomia, o equipamento promete dar uma resposta rápida e confiável. Esse teste também é uma tecnologia nova. A gente está usando nanotecnologia associada para formar o sensor, em que difere um pouco dos sensores de outros grupos. Eu acho que o ponto principal é que o Brasil precisa desenvolver as suas tecnologias. O nosso desenvolvimento aqui garante que a gente tenha um produto nacional, que seja entregue rapidamente, com uma qualidade excelente e testado na população brasileira. Temos uma população bastante miscigenada, em que nós temos uma resposta fisiológica diferente. Então, é muito importante que a gente faça desenvolvimento no país.